Música Oi todo mundo Gente seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E eu já quero começar falando sobre Gelena na Jamaica Sim bicho, Gelena tá mais firme e forte do que nunca Tá mais claro do que a luz do sol Eles foram para o casamento do pai do Bieber aí E eles já podiam ter aproveitado pra casar também, né bicho? Estou sedento por este momento Ah, e por falar nisso, tem muita gente aí, né? Hate de Gelena, hate da Selena Compartilhando esta foto do Bieber Dizendo que ele voltou a fumar Ai, a Selena tem culpa nisso Oi Munda, ele tá fumando e você que tá pegando a marola Não sei se você percebeu, mas isso não é um cigarro Isso é uma caneta Sim, a caneta que ele vai assinar aí Os papéis pra minha adoção E por falar em adoção, eu também queria Que os meninos da 5 Seconds of Summer me adotassem E sabem que eu tô vindo aqui sempre Dizer a vocês, ó, lançaram isso, lançaram aquilo Estão indo lançar Então hoje não vai ser diferente, é conta dos meninos Posta essa foto aí nova dele Eu já tô aqui, bicho, contando os dias pra nova música, novo álbum, nova tour E por falar em contar os dias, a nova temporada de Malhação vai começar agora em março Ah, Luiz, tu assiste Malhação, bicho? Eu não assistia mais, tá? Nunca mais tinha assistido Malhação Até o casal maravilhoso, Limanta, se formar Eu voltei a assistir até tu querendo pegar esse ritmo aí Eu tenho uma ótima razão pra querer voltar Little Mix vão estar na trilha sonora de Malhação Vocês querem mais motivos? Não precisa! E pra quem gosta sempre de um motivinho a mais Demi Lovato vai te dar dois motivos pra você ir na tour dela A Demi no som comercial onde ela interpreta ela duas vezes, na verdade Sendo paciente, sendo psicóloga, naquela canção Daddy Issues O comercial tá hilário, Demi Rainha, imagina Agora imagina comigo, bicho Você, uma Demi já é maravilhosa você ir com uma Demi Dentro de um negócio de uma sala, um quarto, o que você quiser Agora, bicho, imagine você com duas Demi e você no meio, imagina Infelizmente eu não posso imaginar muita coisa Senão eu saio grávido aí, desta imaginação Ah, bicho, eu quase ia esquecendo de avisar que hoje é aniversário aí do boy, da Taylor Swift Tá bom, tá bom, ele tá de parabéns todos os dias Afinal de contas, olha esse rosto, bicho Ainda mais pra você, tá fazendo a Taylor feliz Merece parabéns todos os dias Ah, Louise, você é fã dele? Ah sim, meu meu, eu não conheço muito Mas já considero pacas, mais uma vez Você já viu esse rosto? É nessas horas que a gente tem certeza que Deus existe E ele sabe fazer os negócios direito, né, menina? E por falar em Deus, existe, sabe quem é que existe também? Camila Cabello Sabe o que a Camila fez? A Camila quase defendeu aí Defendeu, ou não Defendeu as meninas da FIFI Armini Seguinte, parece, né, que a Camila está aprendendo aí a lidar agora com as certas entrevistas Com certas pessoas que sempre tentam botar umas contra as outras Bem diferente do que a Camila fez naquela entrevista, né, cinco meses depois, né, que aquela boneca caiu aí no palco Dessa vez ela fez diferente O cara tentou jogar uma shade, né, dizendo, ah, você está muito bem na sua carreira solo FIFT WHO? Basicamente é FIFT quem? Para os que não fizeram FISC Assista aí o vídeo, bicho A Camila foi bem esperta, ela não levou esse shade adiante, muito pelo contrário, a gente viu o desconforto dela e a todo momento ela falou, não, não, não é bem assim Quer dizer, meu orgulho, né, bicho, minha fada Mais uma vez eu vim reforçar isso pra vocês A gente não sabe o que aconteceu na banda, a gente não sabe como é que acontece hoje em dia Então o ideal é a gente nunca jogar uns contra os outros, né, um fandom contra o outro, um ídolo contra o outro Isso é tão, ah, é tão passado, é passado Passa como a Camila, que ela deve ter aprendido até com a Selena, né, porque a Selena já falou isso muito antes Dizendo KILL THE KADNESS E basicamente é Matthews com bondade Mas agora, gente, eu quero estender um pouco aí o jornal hoje Porque eu quero falar sobre o BRITS AWARD Aquela premiação lá do UK Só que antes, bicho, deixa eu pegar um negócio aqui Deixa eu pegar aqui, ó A minha roupa de gala, a minha roupa de eventos Se eu fosse aí pra uma premiação Eu ia simplesmente, ó, jogar o negócio assim E aí aparecer um tapete, um negócio assim maravilhoso Porque não é isso que eles fazem? Esses rebantes satanásis? Ah, gente, pelo amor de Deus, bicho A gente espera aí o negócio de uma premiação Pra ver o negócio de uma roupa bonita Ver uma pessoa bonita E esse povo caga Eu vou começar falando logo das donas do UK, na verdade As meninas ali, tell me A gente tava aí meio barbizinha gótica Tava até ok, tadinha A Lien, bicho, eu acho que não deu tempo O Uber chegou, cê tá me entendendo? E ela falou, meu Deus, botei minha roupa, cadê minha roupa? Aí a outra disse, ai, bota esse roupão Faz que é conceito E ela foi de roupão mesmo A Jessie, ela foi toda trabalhada no couro Mesmo não sendo sapatão Quer dizer, é representatividade, até gostei A Perry, ela fez mais ou menos o que eu fiz, né Ela pegou um body aí, botou Ou é um biquíni, não sei, negócio de cintura alta E pegou a... deixa eu ver Ai, mosquiteiro, tá frio As muriçocas já vazaram Vou pegar esse mosquiteiro, vou jogar por cima e vou E não foi só ela não, bicho Camila também fez isso Vem pra cá, Camila, vamos lá Camila fez a mesma coisa Colocou aí o negócio de um body por dentro Tava até bonito, achei a Camila até mais bonita Mas depois pegou, enrolou aí o mosquiteiro também, né No corpo Pegou aquelas fitas que a Anitta usa no negócio do clipe, né Botou aqui assim, ó Vou lá Quer dizer, bicho, as meninas da Little Mix e Camila continuaram maravilhosas e lindas? Continuaram, porque já é da pessoa mesmo Elas podiam se vestir de jornal que estavam lindas Mas assim, hashtag, seguimos forte esperando a morte Ou até mesmo a demissão desse pessoal aí que cuida da roupa dessas meninas A Dua Lipa tava linda, mas aí tava embrulhada aí no negócio de um presente Teve até lacinho, bicho Quer dizer, eu quero defender Não tem como defender O bom é que a apresentação dela foi maravilhosa Sério, a melhor apresentação ever de New Room Tua perfeita Graças a Deus não foi pra apresentação Aí embrulhada no papel como ela tava, né Maravilhosa Já o Liam foi com a Cheryl A mulher dele, né E os boatos aí que eles estavam se separando Provavelmente já se apagaram O Liam tava bonito Afinal de contas, pô Ele é o Liam, né Então assim, fica bonito de qualquer jeito E o homem geralmente bota um terno Não ousa tanto, né Aí acaba passando despercebido A mulher dele tava legal, tava ok Pelo menos não tava aí embrulhada Como todas as outras tiveram Já Edinho tava espalhando a sua ruivice aí Pelo tapete vermelho Ruivo também, maravilhoso Provavelmente mais sensato Mas também com aquele lance de não ousou Botou um terno Foi Tô maravilhoso, tô lindo Edinho, a gente tá querendo engravidar de você Assim mesmo Os meninos da The Vents também estiveram lá E tavam lindos e bonitinhos também Bem fofinhos, bem ingleses O Brad dá vontade de a gente carregar no colo E trazer pra casa Isso é grande verdade E eles ainda encontraram com a fada cubana Camila Cabello Ainda se abraçaram, se cumprimentaram Quer dizer, foi sair como isso Traziu cinco pra casa, na verdade Traziu cinco, cuidava aqui Só pedi uma coisa em troca E é isso, gente Sobre o negócio de quem ganhou o quê Quem fez o quê Eu realmente não vou comentar Porque assim, eu gosto de tanta gente Que eu fico sempre feliz Quando um ganha Mesmo o outro perdendo Eu fico feliz Porque enfim Eu gosto de todo mundo, bicho Quer dizer, tirando uns embustes aí Mas assim, não estavam na premiação Graças a Deus E a lambida do dia de hoje, gente Vai ficar com essa foto do Khalid Sério, eu tô desde ontem, de madrugada Enaltecendo esta foto Sério, gente O Khalid tá aí já no meu top 5, sabe? Dos crushes eternos da vida O Khalid é muito, muito bolinho Ele é muito, muito fofo E sério, merece, merece Sabe, Luísa Eu gostaria de ter uma lambida do dia de hoje Preferia que você tivesse colocado a Normani Sui manda! Querida, quer lamber a Normani? Meu mel Lamber a Normani Deixa com o Khalid A gente pode até fazer um negócio de um dueto Eu sempre fui com a Normani Eu fico com o Khalidi Depois eu pego a Normani Você pega o Khalidi Fica tudo em casa Mas agora eu quero saber de vocês Gente, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Olha isso, que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Parou Já vou